Gente, perdão, perdão, perdão. Tá aberto, todo mundo aberto. É. Nem todo mundo, nem todo mundo. Se o relacionamento não é aberto? Não. Mas se quiser, pode. Mas o Henrique o liberou. Não, não é aberto. Não é, mas se quiser, pode. Entendi. Se o Jason quiser. Se o Jason quiser, tchau pro Igor. Um beijão foi muito bom de conhecer. Oh, sacanagem, sacanagem. Todo relacionamento tem uma pessoa que você libera. Bom, já que a gente tá falando de relacionamento, já que a gente tá falando de um assunto mais apimentado... E a pimenta é com você, né? Vamos entrar no nosso quadro, pimenta, o nosso convidado é refresco. Meu Deus, meu Deus. E aí, no caso, vão ser nos nossos. Eu quero aqui os nossos chicletinhos. Meu Deus. Muito obrigada, saborosíssimos. Não, galera legal, né? Muito bem. Ah, mentira! A gente vai fazer umas perguntas e aí, se vocês não quiserem responder, vocês vão ter que comer o chicletinho. Tá, avalem também, né? Valem também, tá aqui? Tá aqui, minha filha. Você foi com Deus. Os dois, hein? Vamos lá, vamos lá. Aí, no final, ganha que a gente vai com a boca cheia de chiclete e engolir, tá, gente? Ainda bem que tem água, né? E tem que engolir. Vamos lá. João, cite o nome de alguém que você se arrependeu de ter ficado. O nome de alguém? Sim. Pedro, meu enamorado. Ai, na tua cara! Beijo, Pedro, querido. Por quê? O que ele fez com você? Amiga, ele terminou comigo. Oh! E aí, ele terminou comigo, aí ele falou, eu gosto de você ainda. Aí, ele voltou comigo, terminou comigo depois, falou, o problema não é você. E uma semana depois, você vai namorando outro. Ai! Tá, sabe o que já aconteceu isso também comigo? Pedro, escroto! Também já aconteceu isso comigo, já. Foi humilhada que já serviu o castigo dele e ele levou agora. Deixa eu falar, uma vez, assim, não tava certa, eu sei. Eu fui à outra, e aí… Mas você sabia que você era a outra? Sabia. Eu fui à outra, aí eu tava esperando ele terminar. Ele falava pra mim, quer terminar? Não terminou. Aí eu, empoderada do jeito que eu sou, falei, quer saber, quem não quer mais sou eu. Aí, quando eu vi que ele terminou, eu fui falar com ele. Aí ele foi e me enrolou de novo. E aí, ele foi e apareceu namorando outra pessoa. Outra? Diferente da outra que ele quer? É, nem mais eu não. Caralho, então você não era a única outra. Tá vendo? Quem conferra fé, conferra será ferido. Você não era a única outra. E você, Valen, fala o nome de alguém que você se arrependeu de ter ficado. Cara, Pedro é um bom nome. É um bom nome, hein. Não, não. Não, da novela, vai. Totalmente demais. Quem que você pode totalmente demais? Eu não peguei ninguém dessa novela. Tá, então eu vou mudar. Cite o nome de alguém famoso que você já pegou. E Valen, chiclete! É um chiclete pra cada pessoa, hein. Gostoso. Tem o meu novo antigo. Então vamos de chiclete. Vamos pra mais uma pergunta? Quer fazer a próxima pergunta, João? Eu quero fazer uma pergunta, sim, né, gente. Vamos lá. João, quem da sua edição do BBB jamais entraria no seu VIP hoje? Ih! Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Essa fofoca eu não vou dar pra vocês. Ai, não acredito. Ai, não acredito! Eu… até duas. Nossa, é horrível, é horrível, tá? Seriam duas pessoas, então, que não entrariam. Só fala um sim. O simbolismo é por você. Come só um, come só um. Porque senão a produção vai ter que produzir mais. Nossa, é terrível. Tem que durar até o último dia de festival. Nossa, então temos até duas pessoas que não entrariam no VIP dele, hein. Depois eu quero saber. Nossa, eu quero muito saber. Eu conto. Conta, por favor, conta. Ai, palhaço. Tá, então vamos pra uma próxima pergunta. Eu vou te catar. É o Caio? Não, eu gosto dele. Eu te cato num projeto pra tu me falar. Tá, eu vou fazer uma pergunta que serve pros dois. Vou jogar pra Valen primeiro, porque o João acabou de responder essa. Caraca, cês do pra caramba. Essa é a nossa roleta do cancelamento, tá? Cite alguém que todo mundo ama e você não acha grandes merdas. Eita, foi pesado. Putz, eu preciso pensar. Alguém? É, eu tenho que pensar, Tamano. Alguém que todo mundo ama. Cara, normalmente eu amo fácil as pessoas, então… Real, mas sempre tem umzinho. Ou cita alguém que você já acha grandes merdas mesmo. Bolsonaro. Ok, e você, João? Compactu e… Caraca, que difícil. Que difícil isso. É uma pessoa que todo mundo gosta e que eu acho e não acho grandes coisas. É, cara, difícil mesmo de pensar isso. Difícil isso, né? Algum… Gente, a gente tá em ano de lei eleitoral, tá? A gente não pode se manifestar politicamente. Mas quero saber, João, quem é o nome que você vai falar? Ai, meu Deus. Eu acho que… Caraca, Ana Clara, que difícil! Eu não sei também. Eu não sei, eu não sei. Então vamos pra uma próxima, gente? Vamos por essa. Vamos por essa, que a gente vai pensando. Um casal que você estragaria sem peso na consciência porque valeria muito a pena pegar um deles. Ah, a blogueirinha já tá com facilidade o dia, assim, né? Vai, blogue, vai, blogue. Gente, ó, primeiro que é um super amigo meu de trabalho, o seu também, né? É um super nosso amigo de trabalho, mas seria o Chay Suede e a namorada dele, com certeza. Nossa, é um casal com dois, eles têm isso de ninguém. Sim, sim, não vou mentir. Mas tu já pegou ele, já tá querendo pegar de novo. Não, não, meu amigo, meu amigo. Que horror! Oi, gente. Mas assim, a blogueirinha já destruiu os casais aí, né? Fui honesta. Né, blogue? O Pedro Scooby, a Anitta, quem acabou, que foi ela? Amigo, esse menino que eu falei, tipo, ele terminou porque ele quis com o boy dele, então, que era boy ainda. Foi um negócio que é verdade. Eu não tava mentindo, não. Eu não tava mentindo, não. Olha, vocês estão terríveis. Me pediram, tá? Não foi, não é porque eu quero. Não é, mandaram confirmar se é verdade que você tá pegando o The Fund. Não! Buuu, quero saber, Valen. Sério? Quem foi? Quem foi? Não precisa ter vergonha, não. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu não sabia nem desse bafafá. Eu sabia. Fãs da Valen, se isso for ruim, perdão. E Valen, principalmente. Isso é uma fofoca? Da onde saiu isso? Não sei, não sei. Foi o The Fund que perguntou, tá? Mentira. Sim, ele mandou o quê pra mim. Ih, quando começa com essas brincadeirinhas pra falar no alví… É, não, amor. Ele tá te querendo, amiga. O Derulo é casado. Você pegaria ele? Não. O Derulo é casado? O Derulo é casado. Ah, não sei. Alguém é pura… Não, o Derulo é casado. Ele é casado, eu destruiria esse casal, pronto. O Derulo? O Derulo. Ah, tá. Jason Derulo. Ah, tá. Mas eu quero o Derulo também. É claro que… Que falou mais cedo do Derulo que eu achei. Ele é… Não, o Derulo, o Jason Derulo. Um casal que eu destruiria, Valen e Defante. Um prazer pra me pegar? Aham. Ai, que delícia. Mas sabe o casal… Mas sabe o casal que eu não destruiria, mas que eu pegava os dois? Quem? Diogo Nogueira e Paola Oliveira. Ah, lindos. Consenso. Lindos, lindos. Nossa senhora. E duas pessoas muito queridas. Lindos e queridos. Beijo pra vocês, fica com Deus. Lindos e queridos. Acho que não tem nenhum casal que eu destruiria. Eu também não tenho esse… O Justin Bieber… Eu não pegaria o Justin, já te falei isso. Não fala, mas eu não acreditei. Amiga, ele é muito baixinho, eu gosto de homem alto. Ah, ele é mais baixo que você, Ana Clara? Eu acho. Mas ele tem cara de ser legal pra caramba, né? Ai, que te abraço. Eu acho que ele tem cara de ser legal. Ah, amiga, eu não acho, não. Sério mesmo? Não acho, sabe por quê? Porque… eu acho que ele já tá de saco cheio. Então, mas imagina ele no rolê em casa. Mas ele tá de saco cheio da caminha, né? Não, saco cheio pega uma fã que nem você atrás dele, mas fica mesmo, né? Agora chega esse, super difícil. Mas imagina ele em casa, assim, num rolê, num churrasco. Ah, legal, claro. Imagina eu, amiga da Haley Bieber, chegando, se ele não viesse legal comigo. Ô, blog. Ô, blog. Ô, blog. Ô, blog. Ô, blog. Ô, blog. Ah, imaginei alto, né? Assim. Ah, blog. Passou, passou do ponto. Passou. Eu ia te defender agora, eu ia falar uma coisa linda, mas eu não vou falar. Amiga, não vai. É, eu vou ficar divertida. Passou um ponto do ponto. Não vai, Valen. Eu ia te jogar lá em cima, mas eu não vou mais fazer isso, tá? Não faz isso, não. Eu, eu, até que eu gostei dessa... Gostou? É, mas... É esquisito pra caramba. É do programa, tá? E, gente, a gente tem que pegar um negócio mais pesado aqui. É do programa, tá? Os convidados estão comendo. É do programa, tá? É do programa também. É do programa. Foi tão bom. Você não defende, eu vou ter que defender nosso programa, né? Na próxima, você pede pra quem não for responder colocar uma colher de leite em pó na boca. Eu quero jogar uma pauta na mesa. Ah, joga. O que vocês acham da Priscila Alcântara? Eu adoro ela. Ela é perfeita. Eu, inclusive, tava conversando com ela aqui em cima agora. Mentira. Aham, ela tá aí. Por que autorização? Ela é famosa, tá? Ela tá aí. Ela é famosa. Ela é famosa? Ela é famosa. Não é pra você ficar... Não é pra você ficar ainda atrás de famoso, não. Tá ouvindo, João? Tá bom, blogueirinha. Tá aí, minha convidada ainda. Eu mandei um e-mail lá pra sua assessoria pra falar com você, mas a galera não me respondeu, não. Eles não deixaram, eles não deixaram. Ela não se humilha mais. É, não fala com o pessoal dela, não. A blogueirinha perdeu muita humildade, ela já foi mais humilde. Agora que ela tá em Dublin e tal. Ah, é? Agora que ela tá fazendo live. Eu tinha que ter conhecido uns anos atrás pra... Pois é. Querida, foi um prazer a sua participação hoje aqui, meu amor. Mas foi um prazer de verdade. Viu? Tá na hora de sair, bora. Tá na hora de sair, bora. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Foi um prazer. Obrigadão, blog. Foi mesmo. Mas a Pri chegou, querida. Tá? Ela vai sentar aí. Divulga suas redes sociais. Aproveita esse momento. Arroba Vale em Bandeira. É... Arroba... Arroba Vale em Bandeira, porra. Próximos trabalhos. Faz o que vocês quiserem, meu brother. Mas se vocês quiserem seguir também, eu vou ficar contente. Próximos trabalhos. Próximos trabalhos. Ah, tem umas coisas aí. E tem essa... Tem essa... Todas as flores que eu tô fazendo aí, que vai soltar no Globoplay em outubro. É... Também tá livre pra assistir. Novela boa pra caramba, um monte de gente bonita e talentosa. Coisa linda. Então vai lá tomar suas biritas. Muito obrigada. Dá uns beijos na boca. Manda pra gente arquivos e... Tocando o terror e vai. Beijo, gente.